Salve galera, nesse vídeo tem um super recado pra você e vamos conhecer aqui mais um mapa aqui agora da... Vamos conhecer mais um mapa aqui da comunidade, porque agora o PK-XD tem vários mapas e diferentes obstáculos pra gente trabalhar aqui. Bom, então vamos lá, já deixa o like e bora lá pra torre. Sem enrolação, vamos chegar aqui, já vamos ver a minha experiência aqui, temos várias aqui. Então eu vou escolher uma aqui mais insana possível, eu gostei disso aqui, Apollos Race. Vamos nesse aqui, já entramos, opa, temos aqui, vamos ver lá de cima aqui, vamos ver, eu vi que é bem bonito. Pera aí, olha isso meu querido, olha isso, olha isso que da hora. Tá, vamos lá que eu quero descer e deixar um recadinho pra você. Galera, você que entrou nesse vídeo, fica ligado que aqui no canal vai rolar um código de gemas pra vocês, tá? Logo, logo vai tá saindo essa semana aqui, até o final dessa semana vai tá saindo um código. Então se inscreve, ativa o sininho pra não perder esse código. Como é uma corrida, eu acho que eu vou de item de... algum item aqui, deixa eu ver, algum item aqui da hora. Vamos de bicicleta, será que dá de bicicleta? Vamos de bicicleta, aqui começa a corrida. Vamos, 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 ui, cara, de bicicleta é muito mais rápido, né? Vamos ver, tem lugar que não pode bater, ali já é um lugar que não pode bater. Vamos, 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 ó, ó, tô jogando demais. Eu não sei se, opa, eu não sei se pode ou não pode tá de bicicleta ou algo do tipo assim, né? Mas eu tô indo, eu estou indo. Ah, qual que é o lado que eu vou? Não! Foi, ui, cara! Que da hora. Olha, aqui estamos na mata. Agora aqui estamos no gelo. Uh, não cliquei ali. Uh, não, não, vou bater! Ah, não, véi, ah, não, véi. Vamos sem bicicleta. Vamos sem bicicleta. Vamos com a armadura, vamos com a armadura. Vamos com a armadura de patins, essa aqui, a antiga, a antiga. Eu gosto do roxo. Olha a nova, não, vamos com a nova, não. A nova tem um pulão, muito bom aquele pulão. Ui, agora vai. Agora ativou. Não, não pode bater. Foi, 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 foi. E galera, deixa o comentário aí se vocês estão curtindo essa nova fase do PK-SD, não é uma fase nova. Porque o PK-SD está todo mundo diferente. Agora com essa novidade aí de poder criar fases. Cara, eu acho que todo mundo curtiu demais. Porque agora o PK-SD nunca vai ser mais o mesmo, né? Todo dia vai ter alguma fase. Todo dia vai ter alguma coisa para você fazer. Aqui no PK-SD não pode bater. Boa. Passei da fase aqui, difícil. Vamos lá, vamos ativar aqui. Não vou nem ativar isso aqui. Porque vai me atrapalhar. Não posso pular ali, ó. Ah, tu achou que eu caí nessa, meu querido. Mas quase fui. Vamos, 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 foi. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Tá bem fácil. Ah, eu quero saber se vocês estão achando fácil de criar, tá? Comenta aqui. É importantíssimo vocês comentarem se tá tudo certinho, tudo fácil. Se tem algum problema em algum momento. Se vocês têm alguma dificuldade, comenta aqui. Que eu posso tentar ajudar vocês também, tá, galera? Então, não esquece de comentar aí. Ih, véi. Não pode bater. Ah, aqui o Oxão não é de lava, então tá tranquilo. Foi. Cara, bem grande esse mapa, hein? Vou te falar, meu cara. Vamos ver se a gente tá chegando no final. Acho que estamos chegando no final agora. Vamos, aqui é o parte verde. Virou aqui. E não! Cara, eu jurava que ia cair. Foi. Estamos chegando no final, hein? Aqui é o final. Aqui é o final. Parte azul. Ui, ganhei! Oh, ficou legal, hein? Eu tenho que construir o meu próprio parkour. Eu não fiz meu parkour ainda. Vocês não acreditam numa coisa dessas? Coisa feia, cara. O Guter não fez o seu próprio parkour. O único parkour que eu tenho aqui é na minha casa. Na antiga versão do PKSD. Oh, tem mais coisa pra cá. O que a gente faz pra cá? Vamos até o final. Vamos até o final. Quero saber o que tem. Não! Ah, véi. Não, mas vou fazer o seguinte. Desde o próximo vídeo, eu vou terminar uma próxima aqui. Ah, é melhor. Vamos fazer o seguinte. Se você conhece algum mapa aqui muito difícil, comenta aqui que eu vou zerar ele. Vou zerar ele aqui em vídeo. Tá? Então, bora lá. Comenta aqui os melhores mapas que vocês já encontraram no PKSD. Pra eu zerar junto com vocês. Entendeu? Marcado, então. E lembrando, tem código secreto aqui do canal. Não esquece pra você ganhar códigos e gema de graça. Tá? É isso. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.